Quem pegou o tanque lá? Dois randles, tá bom. É que é pra matar 100, é pra matar 100! Olha lá, ih! Ah, para de... Ah, mano, esse randles aqui me travando, deixa eu... Tem que comprar 100 rubrificantes. Ah, mano, você tá muito travado. O tanquinho veio pra cima de mim, ó, tirou uma flirinha. O cara tá me trollando aqui, cara. Ah, o Pi já tá me empurrando, moleque lixo. Tô vendo. A carinha da área tomou 70. Tá down. Caraca! Quem que é o tanque deles? Quem que é o tanque deles? Não é nada. É, mas ela não tem nada. É. Eu, eu seguro, eu mato o do Milone. Ela foi... Eu tô sentindo... Eu ajudo, eu conserto o John, cadê? Ela tá nele fada, senhor. O cara de DMR mata você muito fácil. Morri. É, mano, esse Pi já vai ficar trollando, cara. Meu Deus, cara. Escravo, eu sou o Dispoto. Ah, mano, eu não vou conseguir jogar. Mas não adianta, cara. Esse cara é randles, é desconhecido. Ele é um fracassado. É, vou botar em dinheiro. Nossa, eu acho que eu tô o Dispressor. Vai ter como jogar. Dispressor é bom que o Dispoto, né, cara? Mas o Pi já tá fazendo a mesma coisa com o Garcia. Atenção, nós perdemos o Objeto de Florentino. Ele tá jogando lá fora, na nossa. Ele tá no nosso time, mas ele pega o tanque, o carrinho, e fica empurrando o tanque. Ele tá me empurrando agora. É. Eu tô correndo do tanque. Não, não tem um fórum, velho, pra gente colocar aqui um... É porque ele é de fora, também é melhor. Tá pegando a Pops aí, o Italiano. Respeita. Mas você tá deitado. Pega com o cover de um, vai reparar. Tá aqui perto do meu fórum. Ah, mano, agora ele me travou de novo, velho. Ah, me pegou de novo. Mas ele vai morrer. Morreu. Matei o Boleto, mas morri com a nossa granada. Vai atirar na base. Eu não vou atirar. Eu não vou atirar na base. Eu não vou atirar. Ah, eu não consigo nem mexer o tanque, cara. Ah, eu morri. O cara aqui. Parado. Ah, esquerda. E a direita? E aqui, ó. Eu não consigo, eu não consigo fazer nada. Tipo, ele tá me travando. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo fazer nada. Acertei uma bazuca no tanque aí, mano. Tem cara aqui na primeira cara. Eu não consigo, eu não consigo fazer nada. E com o jogo. Tem como levantar o reparo de delta aqui? Aí Diego, chama o instrumento também Vou chamar, eu tô morto Ah, tá bom Matei cenourinho Consegui reparar ainda Vou nascer e vou pedir Ah, pode pedir já Ah, meu deus do céu Morreu, 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 morreu Ele morreu Tem um cara atrás desse avião aí, atrás desse avião O cara é um insignificante Mas se eu botar o... se eu pegar o... Aqui John, pega ele pra tu John, pega ele pra tu Na porta do Charlie tem muita gente lá Já tomou 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 Ah, vai trolo aí Aí o cara me trolo mano Tá bom eu Aí o cara me trolo velho, o cara fica me empurrando A gente tá passando F A gente tá passando F Ah, não tem como Perdi o tanque pra ele Sério que o time perdeu o Charlie Na esquerda, quer dizer, em cima do morro da esquerda Caralho Me avisa Matei um Porra Deu? Tá Ah, o cara de doze aqui dentro mano Ah, tá lá na entrada, meu deus, como... Deve ser o estropogilo né Tem cara na porta de doze Pode sumir, pode sumir Matei, matei, matei Porra Vai Vai Ó, o filho tá de tanque aqui, cuidado Pode sumir o Diego, filha Pode sumir Vai, já tá bom Tem um porradão nele É, eu dei dois nele velho Ah Vai Vai quem que entrou pro lado do lado Tem Ou Só tá baixo Eu vi que tá tomando bala com o hit kill aqui mano Do nada Ele tá em cima do mundo Aham Tá sempre bom Emocionando Tem tanque atrás da Alpha aqui Dois tanques Ó o Gawler aqui ó O Gawler tá aqui, tem fantasma Matou eu Matou eu Olha lá, segurando a segurança que você é brava Não, ele vai matando Mas deu pra brincar um pouquinho ali velho Cara mano Que eu Segurou toda brava e F ali Ó Te esquece de matar Pedi, pedi Pedi Ah mano, ele mesmo de tanque cara Meu... Ele tá fazendo isso de tanque velho De tanque cara Meu Deus, cara Pia... velho Carado já Ah ele aí ó Filhão Tem um cara ali mano Não dá não Na porta de carro ali tem muita gente Tem uma porra de um carro na porta Mas pode ajudar pra ter feito... Feito uns anos 90 cara Parece aquele maneco Porco imundo Comedor de lama Cara, pior que as duas vezes que eu morri por causa daquele cara mano No... no... Primeira vez que ele me travou Morri pro tanque Outra vez que ele me travou Morri pro tanque Morri pro tanque Claro não Calma Meu Deus do céu cara Morri pro tanque Comodo Solite Comodo 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 ar